Música A moda para o verão 2015 fez um pacto com o luxo. Praticamente tudo brilha. Entre skatistas de terno e meninas com feito, o mix é de surfista prateado com sonho de valsa. Música Há previsão de chuvas e trovoadas. Música E mais uma vez houve o estranho caso da bolsa clonada. Música Enquanto na vida real o machismo exige que as moças se comportem, nas passarelas a moda praia chega quase nua. Música E para estar em alta, todo calçado tem que mostrar o seu parentesco com o tênis. Música Claro que também não faltou o desfile de protesto. Música Mas daí Gisele Bündchen aparece com seu doce balanço, todo mundo esquece o resto e vai pra casa dormir feliz. Música 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 Música